Então, galerinha, vamos pra mais uma encomenda e eu vou filmar pra vocês também. Aqui eu tenho minha forma, com fundo, papel manteiga. Essa massa de pão de loja tem no canal e é a mesma que eu uso fazer bolo no pote. Seis ovos, tá bom? Seis ovos, três xícaras de farinha de trigo, três xícaras de açúcar, uma colher e meia de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de baunilha. Então, passo a passo, já tem no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Vou fazer a massa, botar pra assar, já coloquei o forno pra pré-aquecer. Enquanto os ovos vai batendo, eu vou peneirando os demais ingredientes. Não vou filmar esse passo da massa pra não ficar muito longo o nosso vídeo, tá bom? Então, meus amores, aqui eu tenho uma massa de chocolate assada na forma 30x40. A gente sempre faz ela aqui pra bolo no pote e na 25x30 ela fica alta. Nesse caso, eu faço na 30x40 duas dessa aqui. Em vez de dividir a massa ao meio, eu tiro mais fininha a parte de cima. E aí, o que eu faço? Junto essa parte de cima com mais a parte de cima do outro bolo e viro uma camada de bolo. E aí, as demais, a parte do fundo com a outra, então, no total, três camadas de bolo. Em vez de eu dividir esse ao meio e o outro ao meio daria quatro camadas de bolo, eu pego, corto essa aqui mais fininha, corto o outro também um pouco mais fininha e junto as duas e faço uma camadinha de bolo, entendeu? Se você não tiver prática, primeiro você vai só marcando onde você quer. Depois você passa nesse cortezinho uma linha ou um fio dental sem sabor e sem cheiro, só pra isso. Eu tenho aqui na cozinha um só pra isso. Aqueles mais baratinhos possíveis. Claro que não corte, não quebre tão fácil. E corta o teu bolo, tá? Só isso. Olha, lá no comecinho do canal, eu dei uma dica pra vocês de comprar esse suplá. Ele é durinho assim, não sei que material é esse. Pra quê? Pra você enfiar aqui embaixo do bolo e tirar a camadinha dele e reservar, entendeu? É isso que eu vou fazer agora. Pronto, meus amores, cortei o nosso bolo. Olha só. Essa camada aqui tá grossa, tá vendo? Olha, um centímetro, um centímetro e meio. Ela tá mais gordinha, tá? E essa aqui bem fininha. Essa aqui bem fininha, que tem meio centímetro, eu vou juntar com a outra parte. Vai virar, então, a outra camada de bolo, tá bom? Então, simplesmente, eu já tirei o papel de arroz, de papel manteiga, lavei a forma que foi assado e vou colocar essa parte lá na forma. Com a nossa calda mega especial, a gente vai molhar o nosso bolo. Eu gosto de bolo molhado, mas eu gosto de bolo encharcado, gente. É bem diferente uma coisa, tá? Molhadinho, suavemente, do que aquele negócio encharcado. Molhei. Pronto, gente. Agora a gente faz aquela cinta que a gente gosta de fazer pra segurar o nosso recheio lá dentro. Essa cinta, ela me dá uma confiança pra eu poder colocar um recheio bem grossinho, tá? E, geralmente, quando a massa é de chocolate, eu gosto de achantilí de chocolate. Porém, como a nossa decoração foi a cliente que escolheu e ela é branca, então eu vou evitar colocar achantilí de chocolate branco pra me facilitar na hora que eu for, na hora que eu for passar a cobertura, tá bom? Lembrando também que o chantilly eu nunca uso, ele é chantilly puro, puro, puro. A não ser quando, assim, é bem preciso, já citei algumas vezes, mas se for pra usar em bolo, eu sempre coloco leite condensado e leite em pó no chantilly. E todo mundo que fala que não gostava de cobertura, quando come a minha, gosta. Aqui tá a nossa tigela gigante de brigadeiro, que eu vou simplesmente dividir ao meio e botar uma camada aqui dentro. Depois de eu colocar essa camada aqui dentro... Ah, tá, gente, o recheio, eu vou deixar o link na descrição, porque tem um vídeo somente dele, tá bom? Aí eu vou raspar chocolate e vou colocar por cima. Já tem aqui no canal passo a passo. Bom, eu resolvi colocar com bico, perlê, porque assim eu controlo a grossura de cada fatia. Por quê, Cris? Quando eu coloco na colher e vou espalhando, vai o meio ficar grosso, um aqui fica fino, então o que eu faço? Coloco um bico perlê e depois eu venho só acertando, olha. Acertei. Acertei, depois eu venho com aquele chocolate que eu faço na faca, mas eu não deixo pedaços grandes, pra na hora que a cliente for cortar o bolo, de pedaço como esse aqui, ó, eu não deixo. Que na hora que a cliente for cortar o bolo, pra não atrapalhar a faca não ficar ali enganchada e sair uma fatia feia, tá bom? Esse recheio, gente, vai ficar durinho, porque ele vai... Essa é a consistência que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Olha que já tem mais chocolate, tá vendo? Olha, quando eu termino, quando eu desligo, eu jolo. Ele vai ficar firme, que ele não foi na geladeira ainda, tá? Simples, agora eu vou colocar outra camada de bolo, fininha, com a outra fininha da outra parte, e pronto. É assim, gente. Sabe aquele suplá? Então, ele vai facilitar essa parte agora, ó. Porque com ele, fica muito fácil eu colocar a outra camada aqui em cima. Então, meus amores, eu sinceramente, eu não consegui gravar todos os passos, mas muito fácil, né? Virou na tábua depois, passou uma fina camada de chantilly. Depois, vim com o bico serra na lateral. Infelizmente, eu tenho esse pequeno, dá um maior trabalho. E fiz esse pequeno, que eu esqueci, o 5D e o 5B. Vou colocar aí depois. Agora, eu vou espalhar a paçoca por cima. E depois, venho fazendo o trabalho de bico e colocar o tope. Mas eu vou filmar pra vocês, tá bom? Esqueci, meus amores. Primeiro, eu vou fazer o trabalho de bico. Depois, eu vou espalhar a pipoca pra não cair. A pipoca não, a paçoca, pra não cair na lateral do bolo. Então, meus amores, bolo já na paçoca. Agora, vem um chapéuzinho aqui. Um de cada ponta. Vocês vão perguntar, Cris, mas pode pôr? Então, gente, não pode, não pode. Mas, tipo, coloca, né? É só você higienizar ele com álcool, deixa secar. E tá tudo certo. Um em cada ponta. E dois aqui, como se fosse uma porteirinha, tá? Uma porteirinha. Um dentro, eu coloquei, de cada paçoca, de cada chapéuzinho, eu coloquei meia paçoca. Então, meus amores, a fogueira, eu simplesmente vou pegar um pouquinho de chocolate de cobertura, né? Colar em cada pontinha. Vou fazer só uma, depois eu vou terminar, porque assim, eu tô atrasada já pra entregar a encomenda. Ó. Agora, eu acerto. E vem colando. Repita até terminar, leva pra geladeira pra secar um pouquinho. E já volto. Então, meus amores, isso aqui é o resultado do nosso bolo, tá vendo? E pra quem nunca viu, eu vou mostrar essas bandeirolas aqui na frente, ó. Ela vem assim, tá vendo? E aí, você encaixa e dá um papel, não tem contato com o bolo. Então, foi esse o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o São João tá bem longe. Minha fogueira ficou um pouco torta. Eu acho que eu preciso voltar na São João, na Bahia, pra poder treinar um pouquinho mais. É isso, meus amores. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.